Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, dia de semifinal, né? Dia importante pro Atlético. A gente já começa uma espécie de contagem regressiva pro título paranaense. É impossível você chegar nessa fase de, assim, 17 rodadas, 17 datas de campeonato paranaense. A gente já disputou 13, então ali é realmente o sprint final da competição. É impossível você não pensar em título, mas, obviamente, pra isso tem que passar do operário, que vai ser um confronto dificílimo. A gente sabe que o Rafael Guanais é um técnico muito, muito, muito bom. É um técnico que já tá há muito tempo no operário, então os jogadores, eles, são muito fiéis às ideias ali do Guanais. E, cara, naturalmente, você vai ter uma final ou contra Maringá ou contra Curitiba. Então, assim, o Atlético, ele tem a responsabilidade ali de ser o melhor time. Ele tem a responsabilidade de se impor, assim como conseguiu se impor no segundo jogo contra o Londrina. Eu falo pra vocês, o Atlético, ele não tem que pegar os times do interior e sair metendo 6x0. E até os times da capital, porque eu acho que o Atlético é superior a qualquer outro time do campeonato paranaense. 6x0 parece que é um evento, assim, um pouco mais difícil de se repetir. E realmente é. Mas o nível de posição que a gente teve contra o Londrina, o nível de jogo que a gente apresentou contra o Londrina, aí sim eu acredito que a gente pode repetir mais vezes. Aí sim eu acredito que o Atlético, ele pode, assim, ter aquele desempenho ali como uma nota de corte pra, a partir dali, o Atlético, ele consegue manter o nível contra o adversário que for. Porque foi uma atuação muito boa. Foi uma atuação muito consistente em todos os sentidos. Defensivamente a gente ofereceu pouquíssimas oportunidades pro Londrina. E ofensivamente a gente mostrou muito repertório. Atacando pelos lados, atacando pelo centro. Jogadores se movimentando muito, trocando muito de posição. E isso vai ser muito importante contra o Londrina. Contra o operário. Cara, eu já interrompi um vídeo porque eu tô falando Londrina, Londrina, Londrina o tempo todo. Então se eu repetir o Londrina em outro momento, é o operário. Saibam disso. Então assim, a gente precisa repetir esse nível de atuação contra o operário, esse nível de movimentação contra o operário. Movimentações muito inteligentes. Contra o Londrina, a gente viu, por exemplo, mais treinos saindo da área, abrindo muito espaço. Aí você tinha Christian entrando na área, Canob entrando na área, Eric entrando na área. Em algum momento você tinha o Zapeli voltando pra buscar jogo, aí abria espaço pros avanços do Eric. Aí você tinha o Filipinho vindo por dentro, deixando o corredor pro Canob. No outro lado, o Madson em algum momento virava lateral, em outro momento virava ponta. Então assim, foi um jogo de muitas movimentações, mesmo a partir de uma escalação simples. E a gente sabe que o operário gosta da marcação por encaixe. Qual é a melhor maneira de superar uma marcação individual, onde você vai ter um jogador colado em você o tempo inteiro, se movimentando? Criando cenários ali que deixem esse jogador confuso. Criando cenários ali que esse jogador fique desconfortável. Então os jogadores do operário, eles têm que se sentir desconfortáveis. Primeiro, em relação ao nível técnico do Atlético, eu acho que precisa falar mais alto. Acho que quando você vai pegar um bom time do interior, não adianta também você usar isso de desculpa pra você não conseguir se impor. O Atlético tem Zapeli, o Atlético tem Christian, o Atlético tem Fernandinho, o Atlético tem Eric, Mastriani, Canob, Nazaga, Pouca, Kaique, Rocha, Thiago Helena. Cara, todos seriam titulares absolutos em qualquer time do estado do Parará. Então assim, não adianta também a gente pensar num falso cenário de igualdade que não existe. É que nem eu falei antes do jogo contra o Londrina pra vocês. Que o Atlético, ele tinha a responsabilidade de golear. Eu não sei se é responsabilidade de golear, mas tem a responsabilidade de vencer o operário. E também a nível dessas movimentações, desse coletivo falando mais alto. Eu falei pra vocês, contra o Londrina foi o primeiro jogo que eu senti o Atlético com mais força coletiva. Contra o Londrina foi o primeiro jogo que eu senti mais o Atlético, assim, jogando o mesmo jogo. Com o Osório pareciam 11 jogos diferentes. Com o Osório parecia que as coisas, elas aconteciam de maneira muito desconexa. Contra o Londrina a gente viu as coisas, elas funcionando em conjunto. Por exemplo, o Mastrani saia da área pro Christian entrar. O Mastrani saia da área pro Canob entrar. O Canob, ele se movimentava pelo lado esquerdo, mas ele sabia que o Filipinho tava ali por dentro. Mas se ele perdesse a bola, ele teria cobertura. O Christian entrava na área, mas deixava, por exemplo, em alguns momentos, o Canob um pouquinho mais por dentro. Pra você sempre ter superioridade numérica por dentro. Até porque se você perde a bola, você precisa ter capacidade de pressão. Então a impressão que dá é que o Atlético, ele tinha ali, contra o Londrina, um Atlético preparado pra todas as situações. E é isso que a gente quer ver contra o Operário. Porque o Operário, até pela qualidade que o Guanais tem, a gente sabe que o Guanais é um treinador muito bom. Eu acho que ele pode impor situações até mais difíceis do que as situações que o Londrina acabou impondo ao Atlético. E o Atlético vai ter que ter esse jogo de cintura. O Atlético vai ter que saber sair desse cenário ali de dificuldade, que naturalmente vai aparecer ao longo do jogo. Jogo fora de casa, tem fator campo, tem fator calor. Vamos ver como vai estar o clima em ponta grossa ali também, que eu acho que é um benefício pro Operário, quanto mais o contexto estiver dificultando o jogo do Atlético. Vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, gente. Isso é muito importante. O like é muito, muito, muito importante. Você que tá vendo o vídeo ou você que tá ouvindo o vídeo, para 10 segundinhos, deixa o like, se inscreve no canal. E eu preciso divulgar pra vocês porque eu preciso vender. Eu tô aqui também numa posição de vendedor. A KTO é a melhor casa de apostas do Brasil, rapaziada. E por que eu digo que é a melhor casa de apostas do Brasil? Primeiro de tudo, porque é confiável. Eu te garanto que você não vai tomar um golpe na KTO. Segundo, tem as melhores odds e os melhores mercados. Terceiro, te possibilita, assim, se divertir. É importante você apostar com responsabilidade. Mas é muito mais legal você ver um jogo de futebol apostando. E a gente sabe que nesse final de semana tem campeonato argentino, campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonatos estaduais. Não é MLS, Liga Max. Não é possível que você não tenha um jogo que você olha assim e você fala Cara, eu tenho certeza que esse time vai ganhar. Então vai lá na KTO. Usa o meu código, que me ajuda demais, 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 demais. Aposta em mim, que vai me ajudar eu a fazer a boa ali com o meu patrão. E de resto aí você vê aí se sua aposta vai bater, se sua aposta não vai bater. Na live do jogo, eu vou dar dica de apostas pra vocês, pra gente ganhar um dinheirinho junto. Eu peço pra você se inscrever no canal, peço pra você mandar superchat, mas eu também quero botar dinheiro no teu bolso. Agora falando individualmente sobre algumas questões, defensivamente, primeiro de tudo, né? O Atlético, ele tende, ou ele tenta, a ficar mais um jogo sem sofrer gol. Contra o Londrina já foi um jogo baliza zero, como o Bento gostei de falar, né? Um jogo onde a gente não foi vazado. E acho que isso passa pela atuação do Bento, óbvio, mas pela atuação da defesa e do sistema defensivo. Ter concentração pra pressionar, ter concentração pra roubar a bola lá na frente, até pra não sobrecarregar o pessoal lá de trás. Então, a movimentação de Bastrini, a movimentação de Canob, a movimentação de Christian, até mesmo do Zapeli, vão ser muito importantes pra dificultar a saída de bola do operário, provocar o operário ao erro, e a gente também já pegar eles ali mais desguarnecidos. Então, assim, o comprometimento de todos ali na frente é muito importante. Trazendo uma informação de Bastrini pra vocês, os jogadores que mais tiveram quilômetros percorridos ali, em relação à questão de intensidade no último jogo, que também faz toda uma média, enfim, foi Zapeli Christian. Então, a movimentação desses meios pra fechar espaços também é muito importante. Pra jogar, mas pra fechar espaços. No jogo contra o Londrina, a gente teve os laterais ficando um pouquinho mais, né? O Madson até avançando mais, Felipinho segurando até por ser um volante improvisado. Mas acho que a gente teve essa linha mais montada durante mais tempo. Então, os quatro ficavam ali durante mais tempo pra se manter fixos e se manter ali prontos pra qualquer tipo de transição, prontos pra qualquer tipo de eventual contra-ataque por parte do Londrina. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques do operário também, porque acho que é um time mais coordenado, um time que se conecta melhor, um time que, enfim, acaba se concentrando melhor ali. O Kaique fez um jogo muito, muito, muito bom. O Thiago fez um jogo melhor do que a gente estava acostumado defensivamente. Na frente da área, a gente teve um Eric fazendo uma partidaça. Tinha tempo que a gente não via um jogo tão bom do Eric. E eu torço pra não ter sido um ponto fora da curva. Eu torço de verdade pra gente não ter visto o Eric numa atuação que dificilmente se repetirá. Eu quero ver o Eric repetindo esse nível de atuação. Eu quero ver o Eric entregando esse tipo de atuação mais vezes, porque eu acho que o Atlético ganha e ganha demais com o Eric jogando a bola federal que ele jogou, marcando, controlando transição, diminuindo espaço, fazendo boas coberturas. Mas também chegando na frente, tanto que faz dois gols, né? Um gol de bola parada. A gente sabe a força do Eric nessa bola parada. E um gol ali também, onde ele aparece pra bater na entrada da área. O Fernandinho fez um jogo mais discreto. Eu até pouparia o Fernandinho, cara. Já que a gente vai levar o Esquivel, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu botaria o Esquivel de titular e eu botaria o Filipinho no meio. Eu pensaria numa dupla de volantes, Eric e Filipinho, porque eu acho que o Eric e o Filipinho controlam melhor transições. Acho que pra um jogo que tem que ser muito físico, fora de casa, pelo menos num primeiro tempo eu pouparia ali o Fernandinho. Mais à frente, aí a gente tem o nosso quarteto ofensivo, que funcionou muito bem. Eu acho que o Atlético, de alguma forma, conseguiu encontrar ali jogadores que se complementavam, jogadores que acabavam, assim, um complementando e melhorando e facilitando o jogo do outro. O Zapeli facilitando o jogo do Christian, que facilitava o jogo do Canobe, que facilitava o jogo do Maestriani. Então, assim, essa dupla de volantes, todo mundo sabe que é o meu grande all-in na temporada. São jogadores que eu acredito muito, que vão evoluir, que vão crescer, que vão nos dar respostas melhores. A gente teve o Zapeli participando de três gols, o Christian participando de três gols. E é esse o grau de influência que eu quero ver dos meias do Atlético, sempre sendo influentes na construção de resultado, mas no jogo que o Atlético joga, dando ritmo, dando intensidade, fazendo o Atlético jogar um futebol agressivo, ofensivo, sempre com posse de bola. E na frente, uma dupla uruguaia, que eu torço muito para se entrosar, e um potencializar o outro, né? Canobe potencializar Maestriani, Maestriani potencializar Canobe. Por exemplo, já participaram do gol no Atletiba, já tinham criado outra chance muito perigosa ali no Atletiba, e no último jogo você teve Maestriani dando uma assistência para o Canobe. O Canobe acabou retribuindo assistência para o Eric, mas fez um jogo muito bom ali, se movimentando bastante, atacando espaço. Então a gente conta com o faro de gol do Maestriani, mas a gente também conta com essas movimentações e essa loucura que é o jogo do Canobe, né? Um jogo sempre muito difícil de entender, mas um jogo que parece também para os adversários ser muito difícil de marcar. Acho que é isso, rapaziada. Estamos juntos, é nóis. Daqui a pouco a gente está junto na live. Toda a minha expectativa aqui para o jogo de mais uma boa atuação, e que a gente viva agora um momento mais tranquilo no comando do técnico Kuka, valeu? Estamos juntos, é nóis. Forte, forte, forte abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.